Vou adicionar. E olha as curvas. Vamos lá? Lúcia com um conjuntinho para o braço. A Lúcia é só a primeira. A Lúcia tem direito na turma e a mãe. Ela tem ganho. A Lúcia é a mamãe da turma. E nós vamos nós. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá? Vamos lá, vamos lá? Vamos lá no botão de cinza. Vamos lá. Agora vai ir pra igreja. Muito bem. O trabalho é todo realizado em equipe. Todo exército constrói uma festa. E agora a nossa dona, Edilene A gente não foi que a sugestão do vídeo da excelente, né? Mas está com o cliente Essa é a dona, a cliente é exigente, né? Então, de acordo com o cliente, a costureira só era essa E olha só E lá vai Agora, Paul e Ana, com o seu conjuntinho Não vão te ganhar que as roupas são repetidas as cores Olha, tá? Paul e Ana Paul e Ana, é preferida, anda com o álcool na mão o tempo todo Ainda bem que está na sala de aula, ninguém usa fogo, minha gente Graças a Deus E o homem Dona Alton Leite, cadê a senhora? Dona Alton Leite, cadê a senhora? Mara só E aí Esse aqui é o desfile do curso de costura Foi desenvolvido aqui no Centro Educacional São Francisco de Assis A Ana Cisca Nova de Noralton Leite, desfilando o Conjuntinho Amarca, sucinando Muito bem São meninos trabalhadores, graças a Deus A Liana com o macaquinho, óleo colorido, máscara verde, o seu presidente, o meu presidente, o meu beijo. A Liana é uma costureira bem agitada, se dá pôr para ela, se dá pôr para ela, se dá pôr para ela, não está pôr para ela, não é, Liana? Essa é a pressão. Remédios, nós falamos remédios com o conjunto, muito bem, olha só, shortinho e blusa, máscara combinando com short, aqui tudo combina, graças a Deus. Tudo combina, boa hora. Bora, Francis Neide, cadê você, minha filha? Olha a Bruninha, eu quero agradecer a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã. Muito bem, as meninas são caprichosas, viu? Muito bem, Carol. Bora, a minha irmã, a nossa aluna, a Sandra, é a última, né? É a primeira, a minha irmã. É a segunda, a minha irmã. Olha, gente, eu estou pensando que aqui, só tem que conquistar ela, não é, né? Quem é a próxima? Ivânia, o terceiro de Jardim. Muito bem, muito confortável essa coisa. Agora, está continuando. Acabou? Acabou. Muito bem. Essas são as meninas da turma de luxúria, que estão se encerrando hoje. Mas, agora, nós temos... Mais um pouquinho, né, Julia? Sim. É sim ou como é? É. Vamos tomar uma grande porta? É. Está fascinando. Vamos tomar uma grande porta, todos nós, alunas de comunidades. Que não fizeram o artigo, né?